Fala galera, tudo certo? Achei que é na Pai de Cristo, Piazada Nós pro mercado de novo aí, ó Tamo no Tardo Feira No Tardo Feira de Santana aí, tá bom galera? Tomei até um banhinho, ó Tomei até um banhinho Troquei até de roupa, passei até um perfume pra fazer esse vídeo aí Agradecer a galera aí, os mil inscritos que tão no canal aí, tá bom galera? Graças a Deus cheguemos na meta Era 500 de 500, acho que foi pra 800 Que eu queria a meta e eu essa vez iria pra mil, né? E assim, nós vamos indo, tá bom galera? Queria agradecer a todo mundo aí Que tá ajudando a compartilhar e comentando e deixando like lá E comentando sempre, cada vez coisa boa ali na lista de transmissão Pra galera da minha lista de transmissão lá, tá bom? E tamo junto galera, é isso aí Tamo aqui pro Tardo Feira de Santana As Tava ali perto dos motoristas, cara Não tô conseguindo nem pensar direito Meio, fez um povo mentiroso Ah, é tarde o motorista, tem que tirar o chapéu Ah, eu tô conseguindo nem pensar Eu comecei a pensar no vídeo Pra fazer o vídeo aqui Os caras mentindo, cara Ai meu Deus Cê tá doido meu patrão Mas melhor ver aquilo que ser surdo Que nem diz outro Esse povo é complicado Tá bom? Então galera Obrigadão pra galera que tá Compartilhando, se inscrevendo aí Vamos divulgar mais Pegar mais força o canal E espero que estejam gostando do Dos vídeos Do conteúdo aí Graças a Deus aí Nós tá Eu pelo menos atormento o meio mundo Mando pra galera Mando no grupo que eu tenho ali Do Conexão Noturna Mando na minha lista de transmissão Chego nos postos Troco ideia com os frentistas Já dou uma divulgada Nos clientes Nos oficinas Que nós para E assim nós vai indo, né Divulgando o canal E fazendo o trem Pegar força aí No caos aí Tá bom galera? E é isso aí Tamo aí na tarde do Feira de Santana Viemos vazio lá de Lá da última entrega Lá da tarde Rodolfo Fernandes Lá do Rio Grande do Norte 850 km vazio Pesado Saímos ontem lá de Meio Três horas da tarde Quatro horas mais ou menos E Paremos a dormir lá no Pena Forte E Hoje viemos bater aqui no Feira Tentemos dar uma procurada Nas cargas Tá meio fraco Tá meio ruim Mas não Não se apeguemos Que nem diz outro Não dá pra dar barda Não dá pra dar bola Importante que nós Já levei umas roupas Pra dar uma renovada Já acabou as roupas Pesado Já tá na hora de ir embora Já tá na hora de ir embora Já pra incomodar Bem casado E não tem o que fazer Então Beleza? Então povo Então é isso aí Queria fazer esse vídeo aí Graças a Deus Com vídeo curto Porque todos os vídeos Começam a gravar Gravar que a pouco dá 20 Dá 30 minutos Eu só vou ver na hora de editar A quantidade de minutos Que dá Quando eu junto Todos os vídeos Mas esse aqui é só pra Só pra agradecer a galera aí Dos mil inscritos E bora lá galera Bora se inscrever Compartilhar Continuar deixando like Comentando Dando ideia E bora lá galera Podemos se apegar aí Tá bom? Então povo Se eu queria agradecer Esse vídeo Um abraço Um beijo Fico com Deus E tudo de bom